O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. O Xerifão 3D, sempre de trinta e oito carregado. Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou, que você só você é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar O quanto eu te amo, as minha paixão És o meu primeiro amor, tão feliz estou Quero te encontrar e te namorar Ai seja, ai seja, o fenômeno do melde DJ Uri Vi você passar Som do rock doido DJ Uri Aventura De trinta e oito carregado O xerifão 3D Explícame por que razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos demonstran pasión e falsos sentimientos Por o hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar, ni mucho menos engañarme Todavia no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Todavia no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Te voy a ser sincero e confieso, no te miento, te extraño Y a pesar de que transcurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor, ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Y sé que yo fallé, pero tu y tu actitud me impiden recuperarte Y a sentir amor, te ocultas la pasión y también me rechazas Amigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que te alejes de mí, me salgas mañana Xerifão 3D E aí DJ Yuri E aí 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 Eu quero te encontrar, saber aonde estás, você é minha razão pra viver. Eu quero te amar, te peço pra voltar, sofrendo aqui estou, pelo seu amor. A saudade me faz chorar, tudo que eu quero é te amar. Esse som me faz envolver e cantar, ao som do príncipe negro amor, DJ, Dils, Ediel, sua toca, meu amor. Príncipe negro. Rei subindo e banda os brothers. Sucesso! Let's go! DJ Yuri! É o Yuri Martins, bebê! Esse é o DJ Moleque Bom, porra! Let's go! Oh, bebê, chuva, filho, traz você Na janela lua, cresce pra te apoiar Estou que engana o peito, onde só quero esperar Você chegar Se amar faz parte da vida Diz como aprender a te ser E eu ainda te amo Preciso que fazer do meu dia Se eu vou sempre te ver Se eu ainda te amo Oh, bebê, chuva, filho, traz você Yuri DJ Moleque Bom Neu a agendaça, tem que eu sempre te ver Não a cantar um prazo que tem E se cresce, o homem E a chuva que eu saia, eu sei Oh, não a mea, não a mea Se lembra de boia E o final da teca Deu meu coração, eu sei, eu sei lá O que eu sei, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá E sei, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá Oh, 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 baby Sou um gostinho para a luta Oh, 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 oh E eu mais que parte da vida E isso não tem ver a esquecer E eu mais que a... Oh, 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 oh E isso que pode ser do meu dia E isso que tem muito bem Eu me me fiz Oh, 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 oh Oh, 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 oh OK, let's do it She's a novel, um, she's looking good E Yuri, o DJ Moleque Bom. 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 Detona Yuri Martins